Foram arrolados num processo de tráfico de pessoas e a educação são pessoas com pigmentação de pele, são pessoas com albinismo, são pessoas albinas. A detenção deles visa aferir o grau de envolvimento neste tipo de crime a que estão sendo indiciados. O que nós estamos a fazer é averiguar a partir do local onde exerciam essa atividade religiosa que é machista e sucessivamente estamos a fazer para o possível local onde os indivíduos supostamente traficados estavam a ser conduzidos. Mas continuam em averiguação detidos até a última informação. Esta semana a polícia deteve duas mulheres de 34 anos de idade que tentaram traficar um menor de 7 anos na cidade de Maputo. Pretendiam fazer negócio com um curandeiro na província de Gaza. Estes duas cidadãs retiraram sem consentimento dos pais um menor de 7 anos de idade para a província, portanto retiraram da cidade de Maputo, na residência dos pais, sem consentimento dos mesmos, para Gaza, onde procuravam comercializar este menor num valor estimado em 150 mil medicais. Esta indicação é a partir da averiguação feita a estas duas indiciadas que estão detidas e a indicação também era que este menor seria comercializado a um indivíduo que é supostamente curandeiro, residente no 5º bairro de Rovénio, portanto, em Massigir. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, Inácio Dina, apresentou o rescaldo da sinistralidade rodoviária que matou 24 pessoas e feriu. Outras 60 foram registados, 29 acidentes de viação em todo o país. Os 29 acidentes de viação provocaram a morte de 24 pessoas contra 33. Houve ainda 68 feridos dentre estes 28 graves e 40 ligeiros contra 67. Houve ainda danos materiais avultados, assim como ligeiros, decorrentes dos 29 acidentes de viação. A polícia diz que continuará implacável a novos casos de violência doméstica que estão a ganhar contornos alarmantes.